Eu fico triste por como as coisas acabaram acontecendo, né? Esse aqui publicamente minha solidariedade ao Ivan, que ele possa fazer uma boa recuperação aí, a gente vai estar junto com ele. Dando todo o suporte possível, que ele possa recuperar e voltar melhor. Fico feliz por ter saído com a vitória, por ter ajudado o time, acho que isso é o bem maior que eu posso fazer. Feliz pela estreia, tenho minha caminhada dentro do clube, é um primeiro passo importante para o jogo da temporada, o grupo soube responder bem, eu acho que a gente começa com o pé direito, isso é o mais importante para toda a sequência do ano. Então, com os jogadores que já estavam aqui, que a gente já conhece muito bem, eu conheço muito bem o primeiro, e com os jogadores novos que chegaram, a gente vai se conhecendo no decorrer dos tempos, nos treinamentos, nos jogos, e vendo a qualidade deles, o Johan, o Alara, eles são grandes jogadores, então eu creio que não vai ser difícil a gente se concentrar dentro do campo não. A gente vai buscar, claro, sempre vencer as partidas, mas a gente vai sim fazer de tudo para se encontrar muito fácil dentro do campo. Então, vamos lá.